Hoje o produtor musical João Araújo, pai do cantor Cazuza. João Araújo tinha 78 anos. Ele enfrentava complicações de saúde desde que levou um tombo em casa e fraturou a cabeça do fêmur. João Araújo teve uma parada cardíaca e foi encontrado morto de manhã. Foi ele o fundador da gravadora Som Livre há mais de 40 anos. Era pai do roqueiro Cazuza e casado com Lucinha Araújo. O enterro está marcado para às 5 da tarde no cemitério de São João Batista, em Botafogo. Morreu hoje no Rio de Janeiro o produtor musical João Araújo, pai do cantor Cazuza. Ele foi um dos executivos mais importantes da indústria fonográfica brasileira. O corpo de João Araújo foi velado e enterrado nesta tarde no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. Amigos, parentes e artistas prestaram homenagens ao produtor musical. João Araújo morreu aos 78 anos em casa, vítima de uma parada cardíaca. Fundador da gravadora Som Livre, ele foi responsável por lançar artistas como Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Lulu Santos e Nara Leão. Em novembro de 2007, conquistou um Grammy de contribuição à música. A morte de João Araújo coincide com uma homenagem que acontece neste momento em São Paulo ao filho dele, Cazuza, que completaria 55 anos em 2013. O evento Volta Cazuza conta com o holograma do cantor e compositor em tamanho real. O show, com duração de 20 minutos, traz cinco músicas e pode quebrar recorde mundial de tempo de atividade de um holograma no palco. Pai do cantor Cazuza, o produtor musical João Araújo morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Um show que acontece daqui a pouco em São Paulo, vai prestar uma homenagem aos dois. O grande destaque da apresentação é o holograma que faz Cazuza reviver no palco. O tempo não para, não para. Ele cantou que o tempo não para e não para mesmo. Esta noite em São Paulo, vamos voltar no tempo. O palco para o show é o Parque da Juventude, zona norte da cidade. Aqui, toneladas de equipamentos já estão instaladas. Os técnicos dão os últimos ajustes. A apresentação vai contar com a participação de músicos do Barão Vermelho, antiga banda de Cazuza. E o artista principal já chegou e está dentro destes aparelhos. Quem vier ao Parque da Juventude vai ter um verdadeiro show de tecnologia. Para trazer Cazuza aos dias de hoje, os técnicos vão utilizar dois projetores instalados ali no teto, que de forma simultânea vão projetar a imagem do artista para esta tela branca, que será refletida em uma película fina e transparente. E para que Cazuza aparecesse em sua melhor forma, o ator Orlando Ávila emprestou o corpo ao cantor, que morreu há 23 anos de AIDS. Durante estes dois meses de ensaio, eu respirei Cazuza, almocei, jantei Cazuza, assistindo muito vídeo no YouTube dele, dos shows, shows inteiros. O trabalho demorou cinco meses para ficar pronto. E Cazuza não vai apenas cantar. Foi roteirizado para exatamente Cazuza poder interagir com o público e com os próprios parceiros dele no palco. O resultado final dá a sensação de que o tempo realmente parou num dos muitos shows que Cazuza fez, enquanto estava no auge de sua produção poética e musical. Esse soneste, exagerado, a voz de amor inventado. São cinco músicas executadas em 20 minutos. Difícil acreditar que o poeta morreu. O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou.